E aí, tudo bem com você? Bem-vindo à quarta e última aula do livro High Output Management, de Andrew Groove. Na aula passada falamos sobre os prós e contras do crescimento e como usar o poder dos times para impulsionar resultados. Na aula de hoje vamos entender a relação entre o potencial dos indivíduos e a performance das equipes e empresas, usando a motivação, treinamento e feedback. Já falamos diversas vezes em estratégias para melhorar a performance coletiva, mas isso só pode acontecer quando cuidamos do desempenho dos indivíduos que compõem aquele time. A gestão é uma atividade de equipe, mas um grupo terá um desempenho tão bom quanto as pessoas que fazem parte dele. Logo, se quisermos melhorar o todo, primeiro devemos nos preocupar com as partes. A essa altura é inevitável comparar o trabalho com o mundo dos esportes. Um atleta dedicado é elogiado e às vezes considerado um craque. Porém, pessoas dedicadas ao trabalho muitas vezes são vistas negativamente, como desequilibradas ou workaholics, mesmo que não trabalhem tanto assim. Enquanto o esporte é visto como algo divertido, muitos acham a rotina corporativa uma chatice, um mal necessário. É preciso acabar com o preconceito em torno do trabalho, pois, na verdade, possui mais semelhanças do que diferenças com os esportes. Numa Olimpíada, os atletas competem com alguém. No trabalho, competimos contra algo, seja um resultado ruim, uma meta desafiadora ou um concorrente bem financiado. Isso nos ajuda a enxergar as pessoas dedicadas não como obcecadas, mas sim atletas do mundo corporativo, que se divertem diante de desafios da mesma forma que um jogador de futebol numa final de Copa do Mundo, por mais que esteja sendo pago para isso. O papel do técnico também é claro, treinar o time. Ele não assume nenhum crédito pessoal pelo sucesso, por isso tem a confiança de seus jogadores. Em segundo lugar, geralmente o bom treinador já foi um bom jogador, o que faz com que entenda seus atletas como ninguém. Da mesma forma, o papel do gestor é treinar sua equipe, e por já ter estado no lugar deles como um bom executor, consegue compreendê-los. Tanto no mundo dos esportes, como no mundo corporativo, quando nos deparamos com um trabalho mal feito, existem duas possibilidades. Ou a pessoa não consegue fazer, ou não quer. No primeiro caso, faltou orientação. E no segundo, motivação. Vamos aprender hoje como um líder pode promover essas duas frentes, melhorando a performance do time. Vamos à primeira frente, a da motivação. Muitos acham que motivar tem a ver com produzir entusiasmo, de fora para dentro. Mas o autor acredita que a verdadeira motivação vem de dentro para fora, e é papel do líder apenas criar o ambiente para que isso aconteça. Mas como? O primeiro passo para desenvolver um ambiente motivacional é entender como funcionam as necessidades humanas. A famosa pirâmide de Maslow é a melhor explicação já feita sobre o assunto, pois lista todos os anseios do ser humano em ordem de prioridade. Em primeiro, temos as necessidades fisiológicas, comida, água, abrigo, sono, etc. Em segundo lugar, vem as necessidades de segurança, como cuidado da família, proteção do corpo e propriedade. Em terceiro, temos as necessidades sociais, como amor, amizade, família e comunidade. Em quarto, vem a estima, que se preocupa com o reconhecimento, status e autoestima. E por último, vem as realizações pessoais, que incluem criatividade, talento e desenvolvimento pessoal. Uma vez satisfeita uma necessidade, ela deixa de ser fonte de motivação e passamos a nos preocupar com a próxima da hierarquia. É papel das empresas e seus líderes suprir essas necessidades em seus liderados, através de bons salários, senso de pertencimento e um trabalho desafiador e reconhecido. As duas primeiras, por serem mais urgentes, representam o medo de perder do ser humano, enquanto as três últimas têm a ver com a vontade de ganhar. Ao contrário das outras necessidades, a última nunca tem fim. Isso quer dizer que a realização pessoal vai ser sempre uma fonte de motivação, uma vez que todas as outras foram satisfeitas. Além da motivação, outra forma de melhorar o desempenho dos indivíduos é através do treinamento. Ao olhar para os jovens da era do conhecimento e seus talentos incríveis, diversos gestores cometem o erro de pensar que não precisam ser treinados. Mas talento é diferente de atitude. Pessoas talentosas também precisam ser orientadas para que as ações se aliem às intenções, e quanto mais cedo isso for feito, maior o ganho de valor, pois treinar também é um processo contínuo. O desalinhamento gerado pela falta de orientação é um preço pago geralmente pelo cliente, trazendo graves consequências ao negócio como um todo. É preciso transmitir aos novos membros da organização as habilidades necessárias para desempenhar suas funções, também conhecidas como hard skills, mas também novas ideias, princípios, valores e a cultura da empresa, os soft skills. Um líder treinador beneficia a empresa, seu time e a si mesmo, pois a melhor forma de aprender é ensinando. Dentro do papel de treinador, uma das atividades de maior alavancagem de um líder é a avaliação de desempenho e feedback constantes. No entanto, essa é uma das tarefas mais difíceis, pois possui uma carga emocional muito grande. Vamos entender os cinco estágios psicológicos que uma pessoa percorre ao receber um feedback. O primeiro passo é absorver todas as informações, sejam positivas ou negativas, relacionadas ao seu desempenho. Nessa etapa, é essencial a clareza do gestor na comunicação. O segundo passo é separar os fatos dos sentimentos. O bom líder não julga as intenções, mas foca nas consequências das atitudes erradas, de forma imparcial. Se as duas primeiras fases forem bem conduzidas, o liderado vai reconhecer a existência do problema, o que já é um grande progresso. Após o reconhecimento do problema, é papel do gestor fazer a pessoa entender sua responsabilidade pelo que aconteceu, sempre mantendo a calma e imparcialidade. Agora que problema e responsáveis foram identificados, é o momento de focar na solução, a parte mais importante de qualquer feedback. É papel do líder fazer o seu mentorado passar por todos os estágios, usando a objetividade para produzir resultados, ao invés da subjetividade que foca apenas nas emoções, discussões e julgamentos de quem é ocupado. E aí, o que achou de tudo? Nesse livro incrível de Andrew Groove, aprendemos quatro lições muito importantes, que podem ajudar qualquer líder a obter o máximo desempenho das equipes que lideram. Apesar do mundo ter mudado, a lógica de gerenciamento de processos permanece a mesma. Se olharmos para a forma como as indústrias organizam suas linhas de produção, entenderemos o poder do valor adicionado ao longo do tempo e como eliminar gargalos. O resultado do trabalho de um gestor é o resultado do trabalho dos times que estão sob sua influência. O líder eficaz concentra sua atenção em atividades de maior alavancagem gerencial, produzindo o maior resultado com o menor esforço possível. Líderes inteligentes sabem o que centralizar e o que descentralizar dentro de um time, obtendo a maior velocidade de entrega possível e foco na missão, sem abrir mão da eficiência de custos. A performance de um grupo é igual à soma da performance de seus indivíduos. Como um técnico de um time, o papel do líder é motivar, treinar e dar feedback claro e contínuo. Terminamos mais um clássico da Biblioteca Stonicot. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!